E aí, rapaziada, mano, como é que vocês estão, velho? De boa? Galera, hoje eu vim aqui comentar um assunto com vocês muito tenso, tá ligado, rapaziada? Mano, hoje não é nenhum vídeo de Android, tá ligado? Não é nada, mano, é um vídeo que eu quero comentar com vocês, eu quero trocar ideia com vocês, mano, do que aconteceu com o meu canal, velho. Rapaziada, é o seguinte, mano, é sábado, galera, dia 4, mais ou menos umas 8 horas da manhã, quando eu acordei ali de boa, tá ligado? Pra gravar uns videozinhos pra vocês. É, peguei meu celular, mano, de boa, que eu sempre gravo no meu celular, tá ligado? Eu peguei meu celular ali de boa e vi um e-mail que o YouTube tinha me enviado, rapaziada, falando que eu tinha levado strike em um vídeo, tá ligado, rapaziada? De Android, de GTA Android que eu gravo pra vocês, tá ligado? E, mano, eu fiquei assim, velho, hã? Por que eu levei strike nesse vídeo, velho, tá ligado? Eu nunca faço nada demais, eu sempre gravo minhas gameplay ali, ensino a instalar de boa, tá ligado? Sem nada, sem passar de nenhuma regra do YouTube, sempre respeitando tudo, tá ligado, rapaziada? Sim, mano, eu levei um strike nesse vídeo, tá ligado? E, galera, é muito foda isso pra quem sabe, galera, o que que é strike, pra quem não sabe, tá ligado, o que que é strike? Galera, strike é um negócio, velho, que, tipo, é tipo uma penalidade do YouTube, tá ligado? Quando você faz algo que não é permitido, eles te dão um strike, tá ligado? E se você levar três, o máximo é três, galera, se você levar três strikes seguidos, vamos supor, se você leva um strike hoje, outro amanhã e outro depois, seu canal é deletado, rapaziada, sim, mano, seu canal é deletado, tá ligado? E, galera, é, mano, eu comecei a entrar em choque, tá ligado? Fiquei muito em choque, mano. E pra quem me tem no Facebook lá sabe que eu fiz uma live lá, eu chorei bastante, tá ligado? Por causa disso, porque, mano, nunca ultrapassei de nenhuma regra do YouTube, tá ligado? Em si, mano, nunca ultrapassei, meus amigos começaram a ficar loucos, tá ligado? Minha família também, perguntando o que que tinha acontecido, tá ligado, rapaziada? Eu expliquei tudo certinho o que que aconteceu, tá ligado, galera? E, mano, isso é muito foda, tá ligado? Muito foda mesmo, galera. Mano, eu fiquei assim, velho, tá ligado? Eu fiquei em choque, mano. E, galera, eu criei esperança, tá ligado? Meus amigos falaram, calma, mano, é o primeiro strike, tá ligado? Fica de boa, mano, fica suave, tá ligado? Continua gravando seus vídeos, mano, só não faz aquilo que tá lá, tá ligado? Tenta fazer uns bagulhos diferentes e tal. É, mano, de boa então, então eu vou fazer isso. Rapaziada, aí eu peguei e fiquei de boa, tá ligado? Chegou a tardezinha ali umas três horas, fiquei de boa. Aí pegou a noite ali umas oito horas, nove horas, fiquei de boa, galera. Quando deu dez horas, mano, umas dez e dez, umas dez e meia, por aí, rapaziada. Recebi o segundo strike. Mano, rapaziada, quando eu recebi o segundo strike, mano, recebi dois strikes no mesmo dia, rapaziada. Como eu falei, se recebesse três, mano, meu canal era deletado. O que que eu fiz, rapaziada? Galera, eu peguei, eu li o e-mail deles, deles falando lá, tá ligado? Que eu tinha levado strike num vídeo de desafio, na época das antigas, rapaziada, que eu gravava vlog aqui no meu canal, tá ligado? Pra quem nunca assistiu os vídeos antigos, só descer de vídeos aí, tá ligado? Tem vários vídeos antigos que eu gravava com meus amigos de vlog. Em si, tá ligado? Mas eu estou aí nas gameplay, então vamos continuar gravando gameplay, tá ligado, rapaziada? Mano, e galera, eu levei strike nesse vídeo de desafio que eu coloquei a mão no formigueiro, tá ligado, rapaziada? Mano, e é muito foda, velho, tá ligado, galera? É muito foda mesmo, mano, você levar dois strikes no mesmo dia, tá ligado? E é foda só de você levar strike já é foda, mano. Você já fica em choque, tá ligado? Quem tem canal grande sabe o que que é strike, tá ligado? Como eu expliquei pra vocês, é tipo uma penalidade que o YouTube te dá, tá ligado, mano? E galera, em si, mano, deixa eu comentar aqui com vocês, velho. Mano, aí eu comecei a ficar em choque, rapaziada, a decidir privar todos os vídeos. A galera tá perguntando, mano, o que que aconteceu com o seu canal? O que que aconteceu, o que que aconteceu, mano? Um WhatsApp lotando de mensagem, Instagram, muita gente me chamando, tá ligado? Por isso que eu falo, galera. Me sigam nas redes sociais, mano, tá ligado? Porque, velho, se aconteceu um bagulho desse, tá ligado? Vocês vão ficar atentos lá nas redes sociais. Porque, velho, quando acontece um bagulho no YouTube assim, rapaziada, não tem como avisar pra vocês, tá ligado? Porque o YouTube não vai deixar postar vídeo, mano. Aí, quando eu recebi o segundo strike, rapaziada, eu ia ficar, mano, duas semanas sem postar vídeo, mano. Duas semanas, pensa, rapaziada. Duas semanas sem postar vídeo pra vocês, ia pensar o quê? Vocês ia pensar quando eu desisti do YouTube. Vocês ia desinscrever do canal, tá ligado? Porque alguns já se inscreveram. Acho que, creio que uns 10 inscritos já se desinscreveram do canal, tá ligado? E, mano, isso é foda demais, rapaziada, tá ligado? Mano, graças a Deus, mano. Graças a Deus, mano. Deu tudo certo, tá ligado? E chegou hoje, na terça-feira, mano. Eu pedi pra eles analisarem o vídeo do desafio, tá ligado, rapaziada? Eu era pequenininho na época, eu era meio criança, tá ligado? Eles recusaram, tá ligado, rapaziada? Falou que vai ser aquela decisão e não vai ter jeito, tá ligado? Eu mandei e-mail pra eles, tá ligado? No mesmo dia lá, no sábado, eu mandei e-mail pra eles. E o vídeo lá do Android, hein, rapaziada? Eles falaram que eu fiz errado e tal, que ia continuar aquilo. Aí, chegou hoje, na terça-feira, mano. Eles me enviaram outro e-mail dizendo que meu vídeo era adequado, tá ligado, rapaziada? Eu não infringia em nenhumas regras. Eles analisaram bastante pra ver se meu vídeo tava adequado pra ficar na comunidade. Ou seja, no YouTube, tá ligado? Mano, hoje eu tô muito feliz, tá ligado? Só tô com um strike, graças a Deus, mano. Deus é bom, me ajudou bastante, tá ligado, rapaziada? E é isso, mano. Só tô com um strike agora, que é no vídeo de desafio. E, rapaziada, agora vocês vão se perguntar. O strike fica até você morrer, até você desistir do YouTube? Não, galera. O strike, ele fica três meses no seu canal, tá ligado? E, velho, o strike, mano, ele atrapalha algumas coisas, tá ligado? Ele não vai recomendar os vídeos. Mano, é foda, não vai enviar os vídeos pro povo, tá ligado? Possa ser que a feedback do canal abaixe um pouco, tá ligado? Mas isso não vai abalar a gente. O importante é que a gente voltamos. E, galera, quero, mano, que vocês tenham assistido de like. Enche de like, enche de like, mano. Até chegarem alguém, sei lá, mano, do YouTube, tá ligado? Pra ver esse vídeo, tá ligado? Eu quero agradecer o YouTube também em si, tá ligado? Tamo junto mesmo, tá ligado? E é isso, mano. Fiquei meio com raiva na hora. Todo mundo fica com raiva, né, rapaziada? É isso, mano, tá ligado? Galera, mano, tenho que agradecer o YouTube, tá ligado? Mas, mano, vou ver se eu consigo tirar, rapaziada. Esse strike tá no meu canal agora, que é o vídeo de desafio, como eu falei pra vocês, tá ligado? E é isso, mano. Vou tentar tirar esse strike. Vamos que vamos, moleque. Vamos seguir em frente. Bota Deus na frente de tudo que dará certo, tá ligado, rapaziada? Em questão de treta, mano. Quem não gosta de mim que tá assistindo esse vídeo, tá ligado? Velho, fica suave, mano. Eu não quero nada de briga com ninguém, tá ligado? E é isso, mano, tá ligado? Eu quero ficar na minha. Eu quero gravar meus vídeos. Quero seguir meu rumo de boa, tá ligado? Aqui no YouTube sem brigar com ninguém, tá ligado, mano? E é isso, rapaziada. Tamo junto mesmo. Se você gostou desse vídeo, mano, só peço pra você deixar o like, tá ligado? Pra chegar em muita gente do Android aí, pra dizer que não é fácil, mano. Tá ligado, rapaziada? Esse aqui é o meu cenário que eu gravo pra vocês, tá ligado? Ali é uma rotina e tal. E é isso, rapaziada. E, mano, queria comentar um assunto com vocês também, mano. Antes desse vídeo acabar, tá ligado? Eu criei um segundo canal. E nesse segundo canal a gente vai crescer também, rapaziada, com Android. Então, mano, vamos lá em peso. Primeiro link na descrição. Vamos lá, mano. Clica bastante lá. Clica bastante, bastante, bastante mesmo, rapaziada. Vão lá se inscrever, beleza? Que eu vou postar vários vídeos também de Android lá. E vamos crescer esse canal, mano. Pra quando acontecer alguma coisa com o meu canal, se Deus quiser, não vai acontecer nada. Se qualquer coisa, se eu tomar auto-strike, eu aviso vocês lá também, beleza, galera? Então, se inscrevam lá, que é muito importante. Então, é isso aí, rapaziada. Eu tô ficando por aqui. Um forte abraço. Até amanhã tem vídeo de Android. Show. É nóis. E tem, moleque. Valeu!